VIVA O FESTIVAL DO MARISCO VIVA O FESTIVAL DO MARISCO Está tudo bem? Está tudo bem. Então qual foi o motivo que fez vir até aqui ao Festival do Marisco hoje? Tudo, desde o espetáculo ao Marisco, ao convívio, a tudo. Pode saber o que é que tiveram de te chegar? Camarão grelhado. Ficava no ponte? Ótimo. Um grande beijinho para a minha família toda. Ora, muito boa noite. Boa noite. Então ouvi dizer que querias aparecer na televisão. Já estás ao vivo e agora? Quero mandar um beijinho para a minha família e para as minhas amigas. Vim de férias e decidimos vir cá porque o Marisco é Marisco, não é? Estamos aqui com duas pessoas que vieram de ter aqui ao Festival. Sim. Ainda não está cá? Esta noite, esta noite. Pois as emoções do Pedro Abrunhosa é capaz de vir a caminho. Cor durante o concerto, como é que? Um espetáculo para vocês, para filmarem direto e assim que estou. Ouvi a cor. É menina ou é menina? Menina. Já tem nome? Pode saber. Camila. Agora fora de brincadeiras. O que é que está achado do festival? Um espetáculo sempre. É costume vir cá todos os anos. Então o que é que se passa aqui, amigo? Um amigo num festival do Marisco que até bom será chamada. Agora para terminarmos uma refeição de Marisco bom da Ria Formosa vai um doce original, todos de olhão. De olhão. Uma coisa que você nunca provou e vai provar agora. Um Marisco da Ria que você nunca provou. Vamos ver, vamos ver. Vai lá. Qualquer coisa de ovas. Não? Exatamente. Esse mudou primeiro. Tenho quinta, é que ainda agora me deram. Ovas de... Ainda agora me deram. Sim não vale. Mas está bom, está bom. Um povo, um povo. Tchau, tchau.